Vamos tirar dúvida aí pessoal de vocês que tem dúvida sobre terra, sobre preço, sobre documentação, um pouco sobre gado, um pouco sobre soja Sobre as oportunidades que o estado aqui tem para oferecer para quem está querendo vir de fora e tem medo assim como eu tive Pessoal, vou deixar um pouco ele falar aqui, vou fazer umas perguntas aqui que o pessoal me pediu no Instagram aí Vou perguntando, ele vai respondendo e a gente vai montar um conteúdo bem bacana aqui Talvez vai ficar em dois ou três vídeos aí para não ficar tão pesado para vocês assistirem, tá? Acompanhe até o final aí pessoal que vai ser bem bacana Me chamo Valdir, certo? Bom dia aí para vocês Estou aqui com o meu amigo, a convite dele aqui na fazenda dele, né? Me chamou para vir hoje aqui fazer um trabalho de campo Responder as perguntas de vocês aí, né? Que isso é necessário a gente responder sobre essa questão Porque vocês estão vindo para cá, né? Quando a pessoa está vindo para cá que tem uma noção melhor do que é Roraima, né? E a gente sabe responder, né? Que eu nasci aqui em Roraima, conheço aqui todas as regiões Regiões de Bonfim, Alto Alegre, Sul do Estado, né? Que região aqui de Amajari, que é a região da Venezuela com nós aqui Tá entendendo? É muito bom a gente saber responder E eu vou responder as perguntas do amigo aqui que ele vai me perguntar E eu vou responder para ele É pessoal, uma coisa que talvez quando eu cheguei Eu não recebi essa informação, pessoal, é sobre o seguinte Roraima, ela é dividida em 15 municípios Os municípios são grandes Grandes, grandes, grandes Como eu sempre expliquei Eu estou mais longe do meu município do que da capital aqui Pessoal, aqui, Sul do Estado é destinado para um setor Aqui é a região mais de Boa Vista Já é um outro setor Então muda Para quem quer plantar soja, Valdir? É Bonfim, certo? É uma região de Bonfim, Alto Alegre Hoje estão os mais procurados, né? A gente tem área em todas as regiões aqui de Roraima Todos os municípios nós temos área E área é assim Bonfim, Alto Alegre e hoje Chamam a região de Mucajaí Então, que é a região do governador do Estado aqui nosso, né? Está plantando muita soja para lá também Mas o forte mesmo aqui hoje É Bonfim Bonfim e Alto Alegre Hoje é o que estão destacando mais Entendeu? A procura maior é para esses dois municípios Né? É, a questão dos municípios, pessoal É porque aqui A gente está situado mais numa área de lavrado, pessoal O Sul do Estado, né? O Sul do Estado, ele chove mais E tem mais mata Áreas mais mistas Então, o pessoal que planta soja Talvez não vai tanto para o Sul do Estado Por conta de maior quantidade de chuva Um pouco mais de ar de mata Então, para quem está plantando soja O pessoal sempre está querendo lavrado Porque o lavrado, ele é mais fácil de abrir E a segurança do clima também Para quando você vai colher um pouco melhor E a questão do gado, pessoal O gado é no Sul do Estado O gado é... Em todo o Estado aqui tem gado No lavrado tem gado já Como o Waldir fala Aqui perto de nós Aqui tem gente já com duas cabeças de gado por hectare Numa área, assim, de primeiro ou segundo ano de pasto Aí, uma área sem muita correção, né? É Vou responder sobre essa questão Que ele terminou de perguntar agora, né? Regiões que hoje, nossa, que aguenta gado Duas cabeças por hectare É região de Alta Alegre Sul do Estado, né? E Vilena, que é outro... Faz parte do Bonfim Mas já faz parte, que é a região de mata, né? Aqui chama o Barro Vermelho Que é uma terra mais agilosa Você está entendendo? Regiões assim que hoje O pessoal está procurando muito, né? Logo quando chega aqui Os meus clientes perguntam logo sobre essa questão E documentação também Que o povo pergunta muito por isso aí, certo? Tem muita área nossa aqui, pessoal Que a documentação é ok, entendeu? Não tem problema Hoje, quando nós vamos vender uma área A gente chama o cliente Leva na área Nós puxamos toda a documentação Entendeu? Já para vender uma coisa com garantia para vocês Nós não podemos vender nada errado Que o Estado é bem miudinho, né? E o meu nome, graças a Deus Está muito forte aí fora, entendeu? Tem vendido muita área para a gente aí de fora E leva o meu nome Graças a Deus Nunca criei problema com nenhum cliente meu Graças a Deus, certo? E se vocês virem com a gente aqui A gente está aqui para atender vocês Certo? A honestidade Tá bom, pessoal? É isso aí, pessoal Ele falou um pouco aí É o nome dele, pessoal Top Agro Consultoria Então Quem quer acompanhar aí Tem o TikTok Tem o Instagram aí, pessoal Tem muita área Muita área boa Vai lá Analisa Principalmente no TikTok, né? É, TikTok Lá você consegue olhar, pessoal Diversas áreas De diversos tamanhos De área de mata Área de transição Como a nossa aqui Áreas de lavrado também, pessoal Tem muita oportunidade boa lá, pessoal Com preço ainda que vale muito a pena, pessoal Tá chegando gente Eu cheguei Já gostei muito Fui muito bem acolhido pelo estado, pessoal Eu achava que ia ser pior Eu achava que aqui As áreas iam ser mais difíceis de trabalhar Claro Precisa a coleção Áreas de lavrado, pessoal Você tem que entrar com coleção Senão Você não consegue colher bons frutos Já a área, como ele fala Áreas de mista Para mata Que já tem abertura De antigamente Ou áreas abertas Pessoal Pessoal Chega aqui Quase sem Sem colocar nada na terra Planta o capim E já coloca o gado em cima Porque tem áreas aqui De mata, pessoal Que são áreas boas Que são áreas De um teor de argila De quase 40% Então o estado Ele é bem manchado, né? Tem várias Várias manchas de terra E como tem áreas Que é quase só areia também Então Várias manchas de terra Então